Há muito tempo nas águas da Guadalajara O dragão do mar reapareceu A figura de um bravo vencer Aquela história não esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha dignidade de um mestre sala Ao acertar pelo mar, na alegria das brigadas Foi salvado do povo, pelas mocinhas francesas Também de bolacas e com batalhões de boladas Brumbras cascadas Com a banda do alto dos cantos Entre cantos estimadas E no fundo do coração Do pessoal do porão E a emenda do peticeiro gritava então Com a banda do alto dos cantos 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 E o silêncio sempre do meu cabelo O barraqueiro que presta no tom Abre-se o que preocupa-me a dor Um homem de vida mesmo a tomar E três discursos pra ver e a dor Vem cá não me ver, valeu, valeu, valeu Eu vou levar nada, só vai entre fazer A cintela e o pão, o churrasco de gato A cintela e o pão, o churrasco de gato A cintela e o pão, o churrasco de gato Abre-se o que preocupa-me a dor Vem cá não me ver, valeu